Esse menino tem uma visão atrás da outra. É o índio, mãe, meu amigo. Você já nasceu um médium. Agora precisa se tornar o verdadeiro espírita. Já entendi que ele não nasceu pra ser só meu. Esse menino nasceu pra ser de todo mundo. Vamos ficar mais um tempo aqui, Chico, trabalhando com você. Nós somos como dois postes de luz. Precisamos ficar separados pra levar luz a mais lugares. A casa tá cheia, cê sabe. Eu vou adotar, como eu fiz com as outras. É muito fácil amar o bonzinho. Agora mérito mesmo vai ter quem amar o ingrato. Temos uma dívida de 400 anos. Eu peço a Deus todos os dias que me dê uma única oportunidade pra tocar seu coração. Quem se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Não tem tempo para chorar. Não tem tempo para chorar. Obrigado.